Faltou um pouco de lucidez no primeiro tempo para a gente definir a partida naquele primeiro tempo. Mas também tivemos os problemas das contusões, mas acima de tudo nós conseguimos fazer um jogo com uma característica muito agressiva. E ganhamos o jogo no trabalho, ganhamos o jogo na preparação física, ganhamos o jogo na persistência. Fizemos três gols nos últimos 15 minutos e emocionou um pouco mais essa decisão e naturalmente passamos para a próxima fase. A gente teve maturidade, seguimos acreditando, sabendo que se saísse um gol as coisas aconteceriam. Então a gente fica feliz que o time, por mais jovem que seja, teve a maturidade suficiente para esse tipo de competição de mata-mata. A gente tem que fazer os gols e não pode sofrer. É muito feliz, né? É a dificuldade que a gente encontrou nessa partida de hoje. No primeiro tempo criamos bastante oportunidades, mas não concluímos em gol. Então o que vale é... eu fui feliz de fazer o primeiro gol, tirei uma tonelada das costas, a equipe também tirou. E depois saiu o segundo e o terceiro, então a equipe está de parabéns pelo que fez. Foi um jogo bastante difícil, então o que vale é a dedicação e o empenho de todos para que a gente consiga as vitórias e essa sequência boa. Foi uma manutenção muito grande, né? Um gol decisivo, que era o gol da classificação. Estou muito feliz mesmo de poder fazer o gol e ajudar o Goiás com essa classificação. Esse tipo de competição de mata-mata, o time vai crescendo, vai encaixando, vai tomando confiança nesse formato que é um pouco diferente. E a gente espera que a gente siga crescendo. Agora o Ituano é um rival difícil também, mas a gente tem condições de fazer um jogo ainda. Não sabemos o local do primeiro jogo ainda, mas fazer um primeiro jogo aí de qualidade para definir no segundo. E ir crescendo, né? Acho que com a ajuda do nosso torcedor aí, ir comparecendo, ir ajudando. Hoje já foi bem melhor com relação ao que aconteceu nos outros jogos. A gente espera crescer, fazer uma união forte aí para ser forte dentro de casa.